Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, hoje eu vou diferenciar aqui um pouquinho, já tem a online, já tem ela também né E eu queria mostrar uns easter eggs pra vocês né, vou diferenciar um pouco dos serviços Eu queria mostrar uns easter eggs bem legais, talvez alguns que vocês não conheçam ainda né Então vamos lá, começando por aqui, pra esse restaurante aqui né, WTF né Já tá ali as siglas dele né, WTF, WTF né, no caso seria WTF Traduzindo seria aqui, merda essa né, pra ser mais legal Então deixa eu falar um palavrão aqui né Bom, se você chegar bem perto desse restaurante aqui, você consegue ouvir um barulho de disco voador aqui ó Uh uh uh, tô vendo Vou até aumentar um pouquinho pra vocês o áudio agora Nego fala que isso aqui é alguma coisa relacionada ali, as alienígenas do jogo né Mas eu acho que não cara, eu acho que simplesmente É, é aquele disco voador ali ó Que faz esse barulho, tá ligado Pra mim, é esse disco voador Que faz esse barulho, ele tem nada relacionado a alienígena não Mas o que é bizarro galera É, o que eu quero mostrar realmente pra vocês É aqui ó, o cardápio desse, desses coisas aqui cara Olha ali, é olho de peixe Deixa eu ver Olho com ateio, sei lá, não sei o que significa isso né E o outro que tem é bolo de carne de boi mano, muito estranho Olha lá, what the fuck O bolo Meio boi Meio cobra Sem touro Minha nossa Caraca, é mó esquisito, muito louco hein cara É, mas vou repetir dali E o outro é a mesma coisa né Rockstar é muito bizarro cara, na moral Eita É muito estranho isso cara, o que vocês acham que que é isso daí mano Ó, e aqui tem o outro ali também ó Tá escrito cheiro, smell, smell the part né No caso, cheiro é essa parte, tem um cara apontando pra um pênis ali mano, cê é louco Nem vou mostrar muito não né Ninguém gosta de ver isso não véi E um pouquinho mais Pra frente tem esse negócio ali ó Smell like a bitch né E traduzindo seria, cheiro como uma vadia E aí a nossa Rockstar é muito bizarra véi Tinha um bagulho aqui também, acho que era mais ali pra frente Que eu nem lembro mais cara Mas só essa rua aqui já tem coisa ali ó Tem um banner ali de uma calcinha, uma bunda, uma mulher ali ó Hello cachoeira E galera, acho que é naquele Naquele Banner ali em cima Me parece muito o símbolo da Everless né Mas É nada não véi, vamo lá pro próximo então Galera, chegamos aqui no outro cara Essa rua aqui tem vários easter eggs véi E algumas teorias minhas também né Vamo chegar aqui cara Vamo mostrar a primeira easter eggs pra vocês que nem preciso falar O que que é né, já tá bem na cara O que parece isso daqui véi Então nem vou falar muito não Né Mas é uma marca do jogo né Uma empresa, sei lá Um restaurante Não sei o que que é véi Mas é algo relacionado a isso né Uma marca Ou um lugar Netsack Deve ser esse lugar aqui mesmo cara Chegando mais aqui pra cima Tem algumas, mais alguns easter eggs né Estor legs Aí é uma referência Na verdade até que não easter eggs É uma referência A uma loja maçônica né Que existe de verdade Em Los Angeles Isso aqui é uma loja de acessórios né Eu acho Deixa eu ver Não dá pra ver muito não Essa é uma coisa de ver acessórios Alguma coisa assim né Você pode ver até o olho de Oros ali né Ahn O olho Maçona Iluminati Muitos dizem É isso Ela faz uma referência A uma loja maçônica beleza E aqui cara Na suburbã galera Na loja de roupa É uma teoria minha né Mas se você olhar aqui O espelho aqui Fica normal Claro Mas se você olhar por dentro Esses símbolos aí Principalmente Essa bolinha azul Faz muita referência É a minha teoria tá galera Eu não sei se é verdade ainda não Mas Eu que vim aqui Fiquei sei lá Bizoiando esse bagulho aqui E pra mim cara Essa bolinha azul aqui Faz referência ao U2 mano Até o logo deles Que é bem parecido Eu vou deixar aqui na tela Pra vocês verem O logo do U2 Pra você ver como é que é bem parecido Com esse símbolo da suburbã aqui né É ao contrário Mano Fica muito igual cara Eu acho que a Rockstar É cheia de referência nessas coisas Então Eu acho que Poderia ser algo relacionado a isso né Deixa eu ver se pra cima tem mais algum Acho que não Acho que vai ir pra baixo E mais aqui galera Pra mim Essa loja aqui também Faz uma referência O símbolo pelo menos né Faz uma referência O símbolo da Hollister tá Não é tão parecido né Mas Sei lá mano Se você olhar de relance De primeira Você que Por exemplo Já viu várias vezes O símbolo da 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 Hollister né Se você olhar de relance assim Passar bem rápido Você percebe cara Que é bem parecido Né E pra mim É uma teoria também Essa daqui tá galera Não tá comprovado não Essa daqui é uma teoria minha Que pra mim faz referência Né É A Hollister né Bem parecido Olha lá o símbolo Beleza Então vamos lá pro próximo De novo Beleza galera Chegamos em outro aqui Cara Um easter egg Que pra mim parece bem bobo Mas Parece uma É Diferença né Alguma coisa Um programa De computador Que todo mundo conhece Cara Que Você vem aqui ó Galera só tampar ali ó O AP O AP E o F Que eu tô tampando já com meu chapéu velho Pera aí Aí E aí que que fica Torrent né Haha Eu acho que é alguma coisa assim cara Todos os apartamentos Se você for ver esse anúncio aqui Do APT For Rent Mano eu acho que faz muita referência A Torrent tá Torrent é um programa de computador galera Que O pessoal Usa né Pra baixar É Coisas aleatórias É mais pra usar Mais Pra baixar jogos pirata né Piratas E Pra mim A gente faz uma referência cara Não sei Daqui é uma Teoria minha também Beleza O que vocês acham aí Comenta aí Vou tirar aqui ó Minha nossa Beleza galera Mais um aqui cara Isso aqui acho que é bem conhecido né Mas Muita gente não sabe né É Tem um bagulho aqui nesse hangar Uma placa ali Tá escrito em português né Hum Eita Travou? Tá A gente tá ali ó Área restrita Pessoas não autorizadas Não pode passar né Fica me perguntando cara Por que Rockstar botou esse bagulho em português Tá ligado? Tá na América E tipo Acho que só tem em português ali E em inglês né E tipo Pra que Rockstar botaria negócio ali em inglês É Português Sem que tá em Los Angeles Tá ligado? E Tipo Se fosse só botar A língua Portuguesa ali Então era pra botar outras línguas então né Em caso que seria Já que esse aqui é um aeroporto Então várias pessoas Do mundo inteiro pode chegar ali né Pra visitar Los Angeles Então não é pra botar só português É pra botar só Três línguas também né Não só Não só Hum Português Esse easter egg fica aqui no hangar do Acho que é do A Pegasus né Inclusive tem o símbolo da Pegasus ali É Caso vocês queiram ver né Só vim marcar no mapa Tá bem aqui ó No aeroporto Los Santos Aeroporto International de Los Santos Beleza Ah bom galera então é isso aí eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado né Tem vários outros easter eggs aí né Mas tem outros Eu ia aqui mostrar agora mas Eu tô sem tempo pra gravar E isso dá pra mostrar de dia né Tem um que dá pra mostrar só de dia E mostrar outro aqui né E tipo Não vou gravar agora não Né Mas se vocês quiserem Comenta aí Se você sabe algum easter egg aí Que é tipo meio desconhecido Ou se tem uma teoria também Deixa aí nos comentários Que eu vou estar mostrando aqui no próximo vídeo Beleza Então é isso aí cara É nóis Valeu Falou Fui Até a próxima Tchau 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 Tchau